A reitora da UNESPAR vem a Campo Mourão exatamente para se falar sobre a implantação do curso de agronomia em Campo Mourão. Estou com a doutora Salete que vai explicar isso para a gente. Claro que a senhora está participando das reuniões e eu queria até que a senhora falasse um pouquinho dessa sua agenda em Campo Mourão. Hoje nós estivemos de manhã às 8 horas na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, por um lançamento de um trabalho de extensão muito bem feito em parceria entre a UNESPAR e a UEM. Foi coordenado pelo professor Jorge Leandro, que é o mapeamento das cadeias produtivas na região. E agora às 11 horas nós estamos aqui na prefeitura também com o professor Aldo Bona, nosso superintendente, com o diretor de Campo, o nosso João Marcos, e o professor Aldo Alberto e mais uma equipe para a gente falar também dessa proposta aí do campus, de Campo Mourão para o curso de agronomia. A senhora acha que, pelo que a gente acompanhou a reunião aqui, é possível que para o ano que vem Campo Mourão já tenha esse curso de agronomia na UNESPAR? Nós estamos fazendo estudos técnicos para isso, levando a demanda junto às 7, e conversando com toda a comunidade, é importante a participação também da prefeitura e da comunidade para que a gente possa lutar pelas demandas que nascem dos nossos campos universitários. E é bem importante a gente dizer que a UNESPAR está em 7 municípios, estamos nas principais cidades e regiões do estado do Paraná, e é muito importante esses cursos que nascem para atender uma demanda da comunidade, da sociedade, então a universidade, ela cumpre um papel muito importante nesse sentido, e eu como reitor, eu estarei sempre junto com todas as nossas direções de campo, com todas as demandas da universidade.